Nelconque Sapopemba, breve lançamento aqui na Zona Leste. Olha, uma excelente localização, você vai morar a 5 minutos do Terminal São Mateus e da futura linha aqui do Monotrilho São Mateus para facilitar a sua vida. Venha conhecer o novo conceito Smart AP, que significa 100% da área aproveitada. São dois dormitórios com opção de vaga e também varanda. Lazer está previsto, churrasqueira, brinquedoteca, salões de festas infantil e adulto e tem muito mais, condição de pagamento para sair do aluguel. Entrada facilitada em até 36 vezes e com sinal de apenas 3 mil reais. O saldo financiado, subsídio de até 29 mil reais. Você pode usar também seu fundo de garantia como par de entrada. É moleza para sair do aluguel. Venha conhecer o decorado, que é esse que eu estou gravando. Aqui na Avenida Sapopemba, número 13302, está aqui na Zona Leste, 20107097. Esse é o Nelconque Sapopemba. Breve lançamento aqui na Zona Leste, a 5 minutos do Terminal São Mateus. Você não pode perder, para sair do aluguel mesmo. Vem!